Eitaú aumenta o preço do envio de SMS no cartão de crédito. SMS é quando você passa o cartão e recebe aqueles avisos que é o mesmo formato que o Carrefour e o Atacadon usa. O Eitaú é o maior emissor de cartões de crédito do mercado brasileiro. São dezenas de cartões de crédito desde estudantes alta renda. Apesar da evolução dos últimos anos, o serviço quase arcaico ainda está oferecido o envio de notificações de compra via SMS. Esse é o rapaz que está falando, não sou eu, tá? O serviço vai aumentar de preço. Quanto era? R$ 6,99. Quanto ficará? R$ 7,49. Equivalente a R$ 90,00 por ano. Ele mostra aqui uma mensagem, comunicado, né? Olá. Para nós é muito importante manter relacionamento e transparência que temos com você. Por isso, queremos te contar que a tarifa do serviço de mensagem do seu cartão azul Itaú em Visifinit será reajustado a partir do dia 21 de 10 de 2023. De R$ 6,99 para R$ 7,49. E este valor será debitado mensalmente na fatura para consultar o novo valor e conhecer outros benefícios do seu cartão. Acesse aí aqui o site do Banco Itaú. Caso ainda exista dúvidas, fale com a gente pelo chat ou pelo nosso centrais de atendimento. E tal feito para você. A mudança passa a valer para as novas cobranças a partir do dia 21 de outubro. PUSH O ideal é que o banco envie as confirmações através do PUSH do seu próprio aplicativo. Essa função era gratuita e funciona muito bem, sendo mais indicada do que o SMS. Eu vou explicar a vocês como isso aqui que ele quer dizer. Por exemplo, quando eu faço compra, o meu irmão faz compra no meu cartão de exercício. Eu recebo a mensagem PUSH que a compra foi feita. O valor da compra. Quando eu faço no Nubank, recebo a mensagem PUSH. Vem aqui nessa barrinha. A mensagem aparece aqui nessa barrinha. Aí aparece a mensagem do Nubank que o valor foi comprado. Quando entra na anuidade do meu cartão, aparece ali também o valor que eu vou pagar todo mês da anuidade. Essa forma também acontece com o Nubank. Acontece com o Banco Inter. Também você recebe as mensagenzinhas aqui em PUSH. Nesse mesmo local onde eu abri. Deixa eu ver. É Nubank que você recebe. Você recebe do Santo Dé. Você recebe do Banco Inter. Você recebe do Banco Pan também. Quando você compra, aparece a mensagenzinha de compra. Deixa eu ver mais qual. Posso dizer a você que você recebe essa mensagenzinha em PUSH. Eu acho que é só isso. O que eu lembro agora é só isso. Aumento depois de um ano. Em agosto de 2022, o Itaú também havia aumentado o valor do SMS. Conforme divulgaram aqui. Na época, o serviço custava R$ 5,99. Esse serviço lá também no cartão do Carrefour, ele é o mesmo. Meu sobrinho paga no cartão do Atacadão o mesmo valor, que é R$ 4,99. No Carrefour também era R$ 4,99. Graças a Deus ainda continua, né? É isso que meu sobrinho disse. Também no dele, que o dele é do Atacadão. O meu é Carrefour. Apesar que eu cancelei o meu. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o Pax Seguro. Quem quiser alguma máquina do Pax Seguro. É só acessar os links que eu deixo no canal. Executar essa compra pra ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Tá R$ 12,24,90 ainda. Moderninha Smart, tá? Mas não é só ela. Todas as máquinas que eu falo. Aquela seria a máquina mais cara. Que é aquela máquina fininha, bem bonita. Com a tela enorme. Que é parecida com a Infinity Pi. Ela tá ótima. Ela substituiu a primeira Smart. Que já era boa. E ficou melhor ainda com ela. Eu também deixo o link do Mercado Pago. Ponte Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago. No mesmo link. E lembrando que eu também deixo aí o código pra você poder abrir sua conta no Cicobi. Tá? Você pegou o código aí. Você abre a conta digital. Instala o aplicativo e faz a abertura. No momento que perguntar. Se você tem um código de abertura. Você bota o código que eu deixei aí. Você consegue abrir sua conta. Pode ser com o mesmo código. Você abre a conta pessoa física ou conta Bay. É isso aí. Embaixo do vídeo tem a palavra. Inscreva-se no canal. Você clica. Se inscreve. Dá um joinha. Eu também peço a você. Se inscreve. Se inscreve. Quando você tiver um comercial. Ajuda o canal. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau.